Música Oi gente, Kebi E aí pessoal, o G.L aqui Fala galera, eu tô também Oi, eu sou o M.P E aí pessoal, tudo bem com vocês? O que faz, hein? E bom galera, estamos aqui pra mais um minigame no canal E dessa vez o Luckyfly que faz um tempão que a gente não traz, né G? Yep, faz muito tempo, né Bibi? Sim, exatamente Então, vale lembrar como que funciona o minigame Basicamente galera, nós temos um... Bom, cada um tem seu lugarzinho, né E nós temos mini ilhas, na qual a gente vai ter que passar a quadra delta Cada mini ilha tem 3 Luckyblocks Vamos pegar os itens do Luckyblock E quando a gente terminar todas e passar todas as mini ilhas Todas, 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 todas Lá no final tem uma ilha grandona pra cada um com um totem Quem tem que... o objetivo é destruir o totem do outro E o totem que sobreviver por último, vence E quando a gente chegar aqui, ó Nessa ilha grandona, a gente tem que dar spawn point na ponta desse lugarzinho aqui Pra não ficar colada ao totem Fala Ambu! Eu queria um minigame obeso O quê? Eu queria muito um minigame obeso Falando sério, minha esposa teve um sonho Que ela ganhava um minigame obeso E agora eu não tiro isso da minha cabeça Eu quero muito um minigame obeso Eu gravei um vídeo que eu tinha uma cabrita chamada Jubileu Eu sou esse, eu quero muito um minigame obeso Se alguém tá vendo e tem um minigame obeso Quiser me dar, valeu, galera Reforçando... A minha é Azulzinha Reforçando que é a primeira vez que o Ambu e a coelha aparecem, não é mesmo, galerinha? E é vocês daqui Então vamo começar a lá E galera, o canal de todo mundo tá na descrição, então é nóis, moleque! Assalou o Ambuzinho que ele é o melhor O Jean é melhor Eu gosto de Jean é melhor Com barra Ambuzinho Umbuzinho E assim, tipo, o mapa vai me teleportar? É, eu apontado Ah, vai tomar banho? Eu vou continuar gravando GameMod 1 Falou galera, eu tô indo pro meu lugar Falou Gaiavão na mão Eu vou no meu lugar mesmo Qual que é no meu? Sei lá, sei que eu sou azul GameMod 0 Eu sou vermelho ali Spam point O Jean já começou muito bem Tereza galera Cada um no seu lugar e vamo começar galera Vamo lá Bora Aqui não peguei nada de bom Isso é maldade Já comecei ruim Caraca Nossa Nada Ah cara Eu acho que esse episódio... Nossa, já peguei o machadão Uma pergunta, na hora do PVP vale tudo? Vale Ah, não vale luck é, pode falar Não, luck potion nem luck nada Oi Bibi, minha amiga Como é você? Nossa, eu peguei várias coisas Vem no meu lugar Ah Bibi, mas eu adoro Que legal Jean é uma pessoa irritante Dá vontade de dar uns tapas na bunda Eita Sai do pé da minha bunda Vem no chão Ai meu Deus Ah não Eles tão bem baixo Diamante Yeah, já peguei diamante galera Tô na riqueza Opa, peguei também Jean Boa, é nóis Chora ou não jora pra nóis? Não, só pra eu total É só pra mim e pro Jean Sou muito chato mano Faz uns 5 vídeos que eu gravo pro canal Que o total eu já tô... mano, tão chato demais É que eu tô revoltado contigo Ah tá revoltado? É porque o... tu não me pagou um pão Ah tá um ouro, tô rico Ai meu Deus Eu também peguei um ouro Jean É nóis, tamo junto Eita Oh 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 Outro tubarão Bibi Meu Deus, o Shia tem que vir Ah no meu bagulho encheu o saco né velho Eu tô só com o suor né velho Ah Não, como você conseguiu me acertar meu Deus Calma Aqui Não Ai velho Os lobinhos tudo caindo aqui ó Luxword não pode também né Luxword também não pode Tudo que tem luck não pode É, não pode Não pode Ai meu Deus Não, nossa que sacanagem Sacanagem o que? Só vem coisa ruim pra mim, sério mesmo Eu tô muito sortuda essa vez, ela é a primeira vez que eu tô sortuda nessa treca Parece até minha vida esse jogo Sério mesmo Sério mesmo Esse jogo tá tão azarado que parece minha vida Esse jogo tá tão azarado que parece minha vida Ah boa Esse todo mundo sabe amor Parece aquele povo lá que vive na bad Ele quer fazer uma reflexão agora, ele quer contar um pouco da história dele Sério, não veio nada bom Ou vocês colocaram só coisa ruim pra mim É, bambu foi sem que Nossa, pegamos um negócio aqui muito louco agora Com certeza, não pode lucky poxa né Tudo bem Meus cachorros me defenderam Meu Deus Creeper sai Creeper nasceu do meu bagulho velho Nossa Calma calma Pera, vou chegar Ó Tô chegando hein Ó Coelha vai perder Ê Ê Ê Ê Eu? Por que eu vou perder? Tô chegando Ó na moral, não é possível Vem Segredo? Não, segredo Mano, eu tenho... Ascultar, se autoriza Eu tenho... Não, não pode, não pode, não pode Não pode mesmo? Não tem segredo, não pode Ó velho, eu fui matar a Bibi e a porra Se joga lá embaixo Que isso aqui? Ah mano E aí Ê Ê Ê Ê Ê Ê Tudo certo? Calma Ah, vou até dar um rolê por aí, vai Amor Vai dar um rolê aonde? Eu gosto de... Tô com vontade de roubar o diamante que o Ambu deixou pra trás, velho Acho que vou roubar isso Ah, o que você tá fazendo aqui? Não precisa roubar nada que eu deixei pra trás Não pode, sai daí Sai daí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Nossa, que engraçado esse total, né? Galera Eu sei de uma coisa É, eu tive que fazer isso, eu vou roubar esse meu bloco, tá? Não pode roubar o bloco Não pode roubar o bloco É, tá bom Só que eu vou fazer um negócio aqui pra tu não cair nele Só sobrou um Ai, não Galera Mas eu tenho a pergunta, o que que esse bloco faz? Que eu sou meio noob ainda É um bloco de diamante O bloco de diamante O bloco de diamante, você sabe o que que faz? Nooo Ai, acho que eu vou mudar bugs Ah, não Gente, eu sou novo, vocês tem que me ensinar, caramba Cara, eu nunca jogo Minecraft Vocês tem que entender, galera Que quando o total tá aqui de boa assim Ah, total Pô, eu fiz esse bloco à toa, seu trouxa Ah, eu ia te pegar, já Vamos pegar esse bloco de diamante Todo mundo quer meu bloco de diamante Sai Sai Ah, velho O Andu deixa o bloco lá atrás Dá uma vontade ferrada de pegar, velho Como que pega o bloco de diamante? Picareta de ferro Picareta É, mano Pelo meu deus Galera, eu já tô aqui na minha ilha E agora eu tenho que esperar o resto Enquanto isso eu vou organizando as minhas coisas Ah, meu deus Tá bom, bebendo Que esse tipo, legal Parabéns Meu deus Eu vou dar um tiro no Jean, velho Toda Nossa O Jean aprendeu da patada É, mano Eu não posso nem ficar pros inscritos que o Jean Oh, oh, oh Ninguém liga Ô, Bibi Não, Bibi Da hora, Jean Ah, é legal? Da hora A minha ilha é qual mesmo, gente? A tua ilha é... É laranja É laranja mesmo? Uhum Boa Cara, eu tô pronta É? Legal Oi, Bibi E aí, beleza? Não, não Vamos ser a mim Eu caí Perdoa, senhora Eu vi te dando tempo Só essa perdoada Oi? Tá? Não, beleza Não, mas de boa Não, eu só tô de boa aqui Tô bem de boa Não, também tô bem de boa, sabe? As vinte enderpil que eu tenho pra usar em Tito Ô, galera Pode pegar comida, tá? Quê? Vinte enderpil Pode pegar comida Eu esqueci de pegar comida Burra Tá Já tô indo pra aí já Não, agora Bibi Eu declaro guerra mundial contra Bibi Que tentei fazer as fases Agora a gente vai me focar, velho Não, tu pediu por isso Eu quis ser amigo agora Ah, é? Aham Não, não Gia, Gia Hum Na última vez eu não falei É inimigo Eu acho que dessa vez a gente tem que ser amigo Não, já era Ah, é? É, é isso mesmo Eu posso nos primeiros segundos do jogo acabar com o seu bagulho? Ih, hum Regras é isso, tu sabe que existe regra Que tem que esperar a galera chegar então Vocês já estão chegando Oh, não, não Eu me lembro de uma regra Pera, deixa eu ver quem foi Se for total eu vou Ah, foi a coelha Foi a coelha Se for coelha de boa Coelho e mambo pode O que que eu fiz? O que? Você vai puxar a mão de carta branca? É que vocês são novatos Mas não pode fazer a ponte que a coelha fez É, não pode Você tem que ser dentro da sua ilha Tinha que ser dentro da ilha Mas tudo bem E não pode proteger o totem, tá galera? Uhum Beleza Gente, eu vou dar um corte quando todo mundo estiver pronto Eu vou Já vou Oi Eu volto Mas eu não Beleza galera, estamos prontos Vamos Galera Estão prontos para perder? Acho bom, tá? Eu acho bom Porque é isso que vai acontecer hoje Pera, deixa eu fazer um negócio para ficar supinto aqui O que que você vai fazer aqui? Porque o teu cachorro está muito bonitinho Nossa mano, você não matou o meu cachorro Nossa, nossa Já está valendo? Você não matou o meu cachorro sem estar valendo, né velho? Ué Tranquilo, está valendo então Está valendo então Está valendo Está bom, está valendo Nossa, eu não fui Eu fiz Ah não Ah mano, eu dropei minha asa delta Pera aí Pera aí Não Game mode e o nome do item H-A-G Tá, meu Minecraft está em português Já peguei Eu sou de castigo, vai se apaixonar Nossa, um bom lixo Querido, está muito quietinho para o meu gosto Está muito quietinho para o meu gosto Olha os caras que estão lá Mas tu não podia me matar se ele já tinha destruído o seu negócio Mas é para destruir tudo É para destruir tudo É para destruir tudo Ah, é para destruir tudo É mesmo Tudinho Tô chegando O bucha vai morrer Injustiça é me matar, hein Eu acho que me matar é injustiça Sou novato Ah mano, hoje eu estou olhando tudo muito para mim, velho É que eu estou fechando o teu coração Entendeu a piadinha Nossa, mano Que isso, mano Essa foi muito lixo Depois dessa eu botei na LX te vendo Não O negócio é o seguinte É que tu, eu sei que tem uma pessoa que sabe jogar Então eu tenho que ser Eu tomo cuidado Nossa, o Ambu vai... Oi? Falou, Ambu Não vale, não vale GG Não vale Eu sempre não vale O louco O Ambu já foi, mano Olha, Toto Ai, filho Ai, filho Ai, coi Ai, tá Ah, o otário Consegui Muito otário Falou, crete Acabou Que o Ambu Destruiu a metade ali Ah, mas eu finalizei, né? Valeu, Bibi Valeu, Bibi Mas o Bibi finalizou Oh, o Ambu saiu também? Saiu Eu finalizei ele Ah, não Tem duas me cercando Socorro Coelha Bibi Já sabe, né? Eu peguei a sobra da coelha Eu te levo junto, Bibi Eu peguei a sobra Ah, não Mano, coelha são muito boas Meu Deus Eu apetei errado Não acredito Cara, que como eu tô fazendo aí? Eu tô vendo Eu tô vendo Deixa eu assistir Fica um tipo de fã que nem o total Mas fica mais pra cima da linha Ah, velho, você fica Calma Calma Meu Deus Puxa do porra Não Não Nossa, que coelha Vou tirar sozinho Tira sozinho Tira sozinho Não, mano Nossa, cara Caralho 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 É tão difícil tirar a armadura aqui Nossa, aqui a Bibi fez lá Aêêêê Vamos Tô aqui Tô de voz Tô enchendo com ninguém Oi, galera, tudo bem? Oi, então Oi Caralho 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 Vou sair embora rapidão Depois eu vou tentar atender Aêêêêêêê de Ai, ele vejo Aêêêêêêêêêêêêê! Isso todo o mundo sabe, sabe? Aéêsêêieêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê eighth una. a primeira saudade tu vim aqui tá com a técnica legal é que ela não teria morrido a cara olha isso é muito roubado na moral não tava não eu tava morrendo é suado isso duas contra mim eu tô com força eu quero ver briga de mulher eu sei porque eu perdi porque eu não dei esse palponte ali no cantinho aí eu tive que voltar lá do outro lado não tá mano ele tivesse na minha ilha não com ele na moral desse tipo eu quero ver briga de mulher nossa já desculpa amigo mas tu não tem chance não quero mais pegar o azul só falei é a coisa mais chato do bagulho porque não é não ela não é excluída ali ela tem ninguém ela tem ninguém é de novo a coisa que nós nós olha isso é muito é duas é ae 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 então é assim mano você nem tá tomando que noque beck velho que hack é esse o cara tá usando a coelha aí é de jd de ae a coisa ganhou nossa agora a bola de só que no que beck mano é que isso é muito que noque beck mano não dá não dá não dá ela não é coelha ganha nossa A coelha não vai ganhar. A coelha não vai ganhar. Sai, vaza! Não, não, não! Ah não! Que útil! Eu achei que fosse meu fim, juro. A coelha tá inteira. Tá inteira, inteira. Eu tenho uma quebrada na minha vida só pra ela aprender também. Só pra ela aprender. Coelha. Coelha. Vai lá, gente. Mano, a coelha... Tá deixando ela vir pra cá. Meu Deus, olha esse knockback, velho. É, mano, não dá ali. Caraca, eu tô tremendo. Caraca, mano, não dá. A coelha é muito roubada. A coelha vai ganhar, gente. Não! Nossa! Eu odeio essa menina, tio. A coelha é muito chata, cara. Eu odeio tanto ela, mano. Caraca! Caraca! O totem é inteiro! O totem é inteiro! Ah, não. Ai, minha barriga! Explode esse negócio. Vai, Ambu. Corre no tênis aí. Vai! Tchau! Tchau! Falou, coelha! Vai! Acelera! Ganhei! Só assim, né, Vivi? Muito obrigado a todo mundo que gostou. Se você gostou, deixa o like pra vocês. Se inscreva no canal da Coelha, do Gia, do Total... É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!